O lançamento do projeto Bichos do Pantanal aconteceu na manhã de ontem no Iate Clube, com a presença de alunos de oito escolas que brincaram e participaram de várias atividades. O mentor do projeto é o americano Douglas Trent, que há 30 anos mora no Brasil e há 10 atua em projetos ecológicos no Pantanal. Eu cheguei aqui em 1980, eu estava viajando no mundo, mas eu já vi a biodiversidade aqui, que é incrível, e o povo aqui brasileiro, que é um povo incrível, muito receptivo. E eu comecei a trabalhar aqui para fazer várias coisas para aliviar a pobreza e preservar a natureza, que é a minha meta da vida. Como será o projeto Bichos do Pantanal em Cáceres? Bichos do Pantanal é um grande projeto, um dos maiores projetos do Petrobras Ambiental este ano. O Petrobras Ambiental é um programa do Petrobras, e esse projeto tem três segmentos. Uma parte é a pesquisa, que é fazendo o levantamento dos animais, as onças, as ariranhas e outras, e como que eles interagirem. A outra parte, que eu acho muito importante, é a educação ambiental, conexão com a natureza, porque tem muita ciência que prova que nós estamos desconectados com a natureza, e se nós vamos reconectar com a natureza, que isso vai trazer vários benefícios, de memória, benefício social, aumenta a inteligência também, quem está conectado, mostra que a inteligência está melhor, até para a sua própria saúde interna. E a outra parte é tentar trabalhar com a comunidade, para aumentar a renda, várias opções, além de pescaria, que parece que está acabando, tem que ter várias fontes de trabalho, então, é um projeto tipo ecologia, que ecologia é de interações de várias espécies e homens. Também tem um projeto, é um projeto de ecologia, porque tem pesquisa, tem educação, e a parte social de desenvolver a comunidade. O projeto terá duração de dois anos, e a previsão é que essa data seja prorrogada, e que todas as escolas de Cáceres participem. Nós estamos escolhendo algumas escolas para começar, porque é impossível que você vá começar com todas as escolas uma vez. Então, nós podemos começar com algumas escolas, colocar elas como um projeto pilota, e nossa intenção é, se a gente faz tudo certo, que é quase garantido com gente boa, que tem aqui em Cáceres, que esse projeto pode ser renovado, e trabalhar com todas as escolas, e renovado, e trabalhar com mais e mais e mais, porque se não consegue fazer trabalho com todas as escolas, em só dois anos. Mas, nossa intenção é de ficar aqui muitos anos com esse projeto, trabalhando com a comunidade, trabalhando com as escolas, e essa parte de pesquisa para muitos anos. A iniciativa conta com o apoio do Instituto Sustentar de Belo Horizonte, e da Petrobras. A Petrobras é patrocinadora desse projeto, que participou de uma seleção pública, com mais de 900 projetos, e foi um dentre os 36 escolhidos esse ano. Agora é um grande projeto aí, que vai mexer com as crianças, com os pesquisadores. É um projeto completo, como a gente, é um projeto que trabalha com a comunidade, trabalha com pesquisa científica. Ele concilia esses dois fatores, que é importantíssimo para o sucesso de um projeto. Obrigado, tudo.